E aí galera, beleza? PH com mais um vídeo pra vocês? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês, que muito foi pedida nos vídeos de formatação de Windows Teria como você desativar aplicativos que ficam sendo executados por padrão em segundo plano no Windows 10 Pra quem não tem um PC tão bom, um PC mediano, um PC até básico Desativar esses processos, esses aplicativos que vêm sendo executados em segundo plano Vai ajudar muito aí na performance, no desempenho da sua máquina De que maneira? Eles sendo desabilitados, não será mais consumido esses recursos desnecessários E você conseguirá aí mais recursos disponíveis para a máquina, certo? E pra desabilitá-los é bem simples, basta você vir no menu iniciar, em configurações Você vai virar a aba privacidade Em seguida você vai descer aqui nessa aba do lado e vai até aplicativos em segundo plano E aqui vai ter todos os aplicativos que estão sendo executados em segundo plano aí no seu computador Certo? E aí você pode ou desabilitar todos O que seria desabilitar esses aplicativos em segundo plano? Não quer dizer que eles não vão mais funcionar Você desabilitando eles em segundo plano A única coisa que vai acontecer é que eles vão demorar um pouco mais para serem carregados Quando você for iniciá-lo, mas é coisa de 2 segundos, 3 segundos a mais E você desabilitando, você não fica com esses aplicativos em segundo plano Consumindo recursos da sua máquina Você pode tanto vir aqui e desativá-lo todos Ou desativar um a um aqueles que você quer que seja desativado Eu recomendo que desative todos porque não há necessidade Se você quiser, por exemplo, iniciar aqui a calculadora, por exemplo Já que vocês viram que ela é uma dos que foi desabilitada Mas vocês vão ver E isso não interfere em nada Vocês podem ver a rapidez que foi executada E ela não está sendo executada em segundo plano Não está consumindo recursos da sua máquina Certo? É uma dica bem simples Porém que creio que muitos não saibam dessa dica E vai ajudar muito na performance, no desempenho da sua máquina Para que você obtenha mais recursos disponíveis Já que eles estavam sendo usados desnecessariamente Por esses aplicativos em segundo plano Certo? Espero então que vocês tenham gostado de mais dessa dica Deixe um like para ajudar Não esqueça de acompanhar o canal Ativar as notificações para ficar por dentro das novidades Um grande abraço E até mais!